Música O sistema informatizado da Defesa Civil do Paraná foi apresentado aos secretários e ao governador em exercício da Arcipiana durante reunião no Palácio do Açú. A ferramenta, premiada pela ONU em 2015, traz com precisão os últimos 15 anos de ocorrências no Estado. Esse modelo de gestão permite tanto ações de prevenção quanto ações de resposta, o que faz com que, por exemplo, o nosso Estado passe por uma situação difícil como foi agora, de 45 municípios afetados com chuvas, vendavais, granizo e possa dar uma resposta de primeiro mundo a essa população paranaense. A Controladoria Geral do Estado também apresentou informações sobre trabalho de auditoria na folha de pagamento dos servidores. Esse trabalho nosso é uma resposta, é uma entrega desse benefício que o governador do Estado deu à Controladoria Geral do Estado de ser, assim, um grande foco de moralidade, de eficiência, de integridade na administração pública. Música 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 Música